Música Governo Timor-Leste no Governo Indonês estabelece acordo com a Operação RUA. Acordo RUA-NEBEMA-Governo Timor-Leste no Governo República Indonês assine sexta semana e da Cônaba Cooperação e a Setor Infraestrutura e o Lio Capacitação Recurso Humano no IDC-LOG Telecomunicação Informática. Acordo Cooperação RUA-NEBEMA-Governo Timor-Leste no Governo Indonês assine a direita o seu Ministério do Transporte no Comunicação Miguel Manetelo no nosso Ministro Planeamento e Investimento Estratégico Gastão de Souza no acompanha a direita o seu Primeiro-Ministro Kaira Lassanana Guzmão no Presidente da República Indonês Zó Kui Dodo. O senhor é assinar uma convida entre o Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico ou o Ministério das Obras Públicas e a Habitação Indonês Zó. Então, o acordo, né, e ali o Insato desenvolve o setor de infraestruturas. Nem de setor de infraestrutura, então vou sair da Tene, sair da Tame lá, né. Agora, o Insato desenvolve o NEM, mas esse está bom sair da Tene, então fui ocupar um, vinte e dois anos, e se dizemos, e a capacitação vai ter recursos humanos, e eu ia, as infraestruturas, né, ficamos, né, assim, na pública, né. A toa, e belia, belia troca de experiência entre os engenheiros, né, engenheiros Cirene, belia Jura Monsita, a técnica Cire, a experiência de aquilo aí, e tudo isso, esse dia que eu li o Ita, tabela de Ansa, né. Então, o que tem que aprender mais malu, o Insato, Belet, desenvolve, que tenha essa capacidade, que tenha técnico, né, para desenvolver, não foi só o dia que eu tinha lá. O Ita, Ia Bogor, Ita, o Ita, o Ita assiste, que o Ita assiste, assina memorandum, Ia âmbito comunicação no informática. Ia buat hat importante, Ia memorandum. Ia, Iaometricam, né, comunicação no rádio, né, Ia, Ia fal, Ia convey 이번, serviço de telecomunicação, né, Ia fal, Ia Low, Ia, aplicação de informática, Ia fal, Iabral, Ia konuban, postal e correiou. Ia memora, Ia memorandum, né, e Ita team, OIN, Ia âmbito comunicação e informática, né. Se você implementa o memorandum, você vai fazer um comitê conjunto para você implementar o memorandum, você vai fazer um ponto de vista técnico. Você vai fazer uma fase da mente, você vai fazer uma implementação e você vai fazer uma implementação. Acordo de cooperação do governo Timor-Leste e do governo Indonésia-Sinane retangou na aprovação, se reuniu o Conselho-Ministro, realizou o Palácio-Governo e a lorança no resenuá-lo, o fulano. Agostinho da Costa, Siemen